No ano de 2019 fui contemplada para participar do programa Bolsa Juventude Rural através da Ematera aqui de Dom Pedrito. Este programa, ele te abre os horizontes para que as tuas ideias possam ser colocadas em prática, os teus gostos, aprendizados. A nossa propriedade conta com 35 hectares, onde 15 hectares a gente iria utilizar para o projeto. Este projeto vai contribuir para a produção da nossa maior atividade desenvolvida na propriedade, que é a atividade de ovinocultura, onde pensamos em desenvolver algo como um piqueteamento da área para que os animais possam ter um melhor aproveitamento daquela área com a utilização do campo nativo predominante daquele local e também cuidá-los mais de perto, que seja produtivo e que agregue qualidade ao nosso produto final. Bom, o Bolsa Juventude Rural não seria o mesmo sem a qualidade do atendimento da nossa Ematera aqui de Dom Pedrito, que foi uma parceria muito grande, estiveram sempre comigo, me ajudando, tirando minhas dúvidas, contribuindo para o melhoramento das minhas ideias. Desejo de coração que os demais jovens também tenham essa oportunidade, que possam realizar algo que futuramente, quando tu tiver no controle, tu possa implantar dentro da tua propriedade. Os teus sonhos também são muito válidos, principalmente para aqueles que trabalham na área do agro, que são tantas coisas que a gente quer, mas a gente sabe que às vezes as nossas condições não são tão propícias naquele momento. Mas se a gente lutar, se a gente batalhar atrás daquilo que a gente quer, a gente consegue. Principalmente buscando recursos, como no caso programas da Ematera, o nosso agro não pode parar. A gente tem que seguir, a gente tem que buscar qualificação, buscando cada vez mais aumentar as nossas produções e agregar mais valor aos nossos produtos. Só tenho a agradecer em relação ao tempo de Bolsa. Obrigada pela oportunidade, sou muito grata. Espero que este momento jamais seja esquecido, porque por mim jamais vai ser.